Valeu Cuidado pra não deixar as suas ruas sem funcionar Gente, não tá indo Vamo lá, eu vou aqui na garagem e subo Toca a caminhonete por favor Acho que é Almeida E... Não consegue né, Almeida E vocês estão trocando ele? Ah, agora eu fui Todos de cinto aí Tão me escutando? Tenta não bater a caminhonete que eu to um pelo do cu de vida É sério Meu Deus Ah, sai fazendo a limpa aí Foda-se Alguém tá armado? Sai fazendo a limpa Não, não, não Não vamo chamar a polícia não Tô zoando Vou dar tiro Não, 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 não Winchester, Winchester Tem alguém de Winchester aí? Eu, eu to de Winchester, quer ver? Dá um pra cima Segura, povo Solta o nitro, solta o nitro Liga o nitro Ai, convulsão Ah Rame cerebral Vim, Sênico Eu vou tampo o cais Vim, Sênico Eu to me vendo em chores ainda É com emoção, hein, gente Nossa senhora, gente Quero todo mundo gritar, mandando... Meu Deus Quem foi o filho da fuleu? É o Jeremias, né? Jeremias Dá um gerê, você tá fudendo a garga Dá um gerê Ai, quem que vai xingar o americano aqui? Vocês são loucos Esse cara tira, velho É por isso que ele... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Jeremias dando tiro Só faltou a mochila aqui atrás, velho Não falta mais Não, pô, aquela que é de lado, tá ligado? Ah, tá Bora, Marola Vamos de mochilinha Bora, Butri Põe mochila, Butri Marca aí onde é pra ir Aqui, ali no... Ah, o trampo do feno mudou Ah, no Mackenzie, no Mackenzie O trampo do feno mudou Isso, no Mackenzie, mudou Mudou Olha, eu tô me sentindo um guiça Ai, o abutri O abutri foi Caralho Já era Já Já era Já era Já era, velho Senhora Butri Senhora Butrinho Deixa eu te colocar pro outro lado, senhora Butrinho Ele me pendurado Ele foi pendurado? Carol, tá na escuta? Eu tô, porque ele não deu Porque a Butri acabou de capotar aqui Não tá respondendo Tamo na frente no posto Ah, ele tá aqui, não Ai Não precisa vir, Carol Ele só tava mintindinho aqui, ó Ah, ele não tava mintindinho, eu caí do carro Que mal Ele tava mintindinho aqui Hum, então só tem lá de... 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 De ilustração Exato, e lá descia por volta da... entre 10 e 3 da tarde Ah, tá Nossa Ai, caralho Velho Oh, mãe Virgem Até... Até prendi o cinto aqui, caralho Não, tudo bem, mas sem... Sem turbo ela anda bem? É, mesma coisa Entendi É, se eu não fizer a curva ele só vai rodar, né? Viihahaa Caralho A porra é um tanque, velho Ah, percebi Ainda bem Ops, eu saí de trás Que eu não quero sair na foto Faz chifrinho, faz chifrinho nele, Jeremias Faz chifrinho, Jeremias Faz chifrinho, Jeremias Faz chifrinho, Jeremias Não quer fazer chifrinho, né, Jeremias Nossa Ai, caralho Puta que pariu, velho Ele e o Paulo A polícia, a polícia atrás do... Boa lá, pode pagar aí o seu... Pode pagar aí a multa, Fabinho, pra polícia A multa é ser devido Aí, mamona Aí, mamona Aí, mamona Que voltinha, cara Que voltinha, cara Vocês matam ganso todo dia aqui na porta É, 150 milhas, né Não, negativo, oficial Quem mata são os americanos A gente nem atira nos bichinhos, não O pessoal não gosta Isso eu posso te garantir Porque aqui, ó, direto Vem um coiotinho Que a gente poderia pegar A gente até dá comida pro coiote Não, mas... O caninho? O caninho de matar atropelado O ganso Não, mas eu não... Efetivamente não é a gente, não Tô sendo sincero pra senhorita A maior parte é os policiais E os americanos, aí O senhor Dom Gerê Correto? Ei Como é que é o nome do senhor, então? Não, é Jeremias É que o apelido dele é Dom Gerê O magnata do norte, entendeu? Ah, perfeito O senhor Jeremias, correto? Certo Então, pelo que eu tô vendo aqui Eu aposto a... Tá tudo certo, né? Eu podia ficar olhando pra cima Eu não entendo nada Então, pra mim, tá tudo que... Tô achando que a policial gostou Eu tô falando Eu sei que eu Patrícia Caraca, tá muito bonita Uma advertência educativa Uma advertência Fantástica Essa policial foi fantástica Estamos todos bem, Marolinha Não tão bem como você Mas bem que eu gostaria, tá? Eu usei aquele 370Z Marola Marola Se... Se... Se candidata a prefeito Pra gente votar em você Make the North Great again Por favor Eu vou ganhar quase uma milha aí Pra minha borrissa Você quer tomar porrada? É isso? Só pra saber Caralho, Fabinho Caralho, Fabinho Que agressivo Mano Do nada, velho Do nada, velho Fabinho, você quis fazer ele falar com o Miguel, né? Quis fazer ele falar com o Miguel, né? Ó, lá, ó, tá... Ó, agora lá no meu... Não, não... Meu estômago tá lá embaixo Caralho Então é melhor você fazer tratamento, cara Tudo bom, seu babula? Ó, seu babula Fala, seu babula Tudo bom, seu babula? A gente... Peraí, a gente vai arrumar o carro? É pra arrumar, não é pra desgraçar Ah, então, peraí Se eu vou arrumar Se eu vou arrumar, eu posso bater Mentira, seu babula Eu vou dar um tiro na sua bunda Peraí, babulinha Manda ver, seu babula Vamos lá Um tirico Um tirico no furico Você tá limpando a frente do cara com a bunda? Claro Vai sujar no meu carro Não, eu lavo a bunda Eu não passo papel higiênico É mais higiênico fazer isso aí? É Banhozinho Eu banho cozinho Eu tô sentindo a mal Você vai foder uma bula mesmo, né? Pulo nada Não vai conseguir sair, caralho Tá guardado aqui no bolso Não, vai ficar bonito, cara Assim, você vai ver É, eu tô vendo Quero ver o senhor sair daí Seu babula Quer uma aposta? Não, eu não quero aposta Mas o senhor vai ter que arrumar de novo Como é que é? A gente arruma Tem que arrumar o carro de novo Não, aí não é problema Pronto, babulinha Tá feito aí Agora eu fiquei curioso Deixa eu ver Não, babula Você não vai sair, velho Para Não vai sair, não vai dar Meu Deus, velho Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Nossa, isso é foda Pera aí, deixa eu guardar lá atrás Não, não falta o seu super não Falta cá Tá Deixa eu mexer aqui Nossa, amor de céu Olha como você fala do meu carro, velho Não é variante, cara Não é, não é Parece o carrinho do Mr. Bean Só que o Egon, né? Você nunca me viu com esse carro? Não, juro por Deus que não Caralho Teve uma semana que eu vim a semana inteira trabalhar com esse carro Ah, é que você não vem É por isso, né, Fido? Tá escrito Ah, tá bom Só pra saber Só pra saber Só pra, né A farpa esportiva Farpa esportiva Como os meninos falam Que bonitinho Esse carro é muito da hora, velho Ele é extremamente customizável Entra nele Vai lá Vai lá dar custom car Pra você ver tudo que dá pra customizar nele Ele tem muita customização Você tava mudando o quebra-sol dele, ó Aí você tá mudando aqui na frente O para-choque E o para-lama Ele tem muita coisa, Fim Ele é extremamente customizável Até dentro O couro dele dá pra você mexer Olha lá Caralho, que da hora Olha o retrovisor É então, velho Depois dá uma olhada aqui em cima Dá pra você colocar bagagem Como se você estivesse viajando Uhum Uhum Tchau